Música Recentemente, três integrantes do Teatro 13 de Maio vieram aqui à presidência do Poder Legislativo para trazer uma espécie de prestação de contas das atividades do teatro. Para tratar mais desse tema, vamos conversar com a diretora do Teatro 13 de Maio, a senhora Ruth Pereiron. Dona Ruth, tudo bem? Vocês vieram trazer aqui para o presidente uma espécie de prestação de contas, que a senhora transcorresse mais sobre isso, das atividades realizadas, enfim, de todo esse documento de forma resumida que vocês trouxeram ao Legislativo. Para nós é um prazer muito grande, nós tivemos a presença do presidente lá no nosso teatro esses dias conversando conosco, ele veio gentilmente chegar lá e perguntar o que a gente gostaria e tal. E aí nós nos sentimos muito bem de poder vir de volta. Ele nos convidou. E hoje, então, a gente veio aqui para trazer um tipo de uma relação, uma prestação de contas do que o teatro, como o teatro vive, como é que a gente está há 25 anos frente ao teatro. Mas, claro, que agora a gente veio trazer uma prestação desse ano, mais ou menos assim, só um resumo, muito resumidinho. Mas ficamos muito felizes de poder contar com a ajuda da Câmara, porque, afinal, o teatro é da comunidade, o teatro é de Santa Maria, é da região, é do país. Então, a gente acha muito importante que os próprios vereadores, e todo o pessoal aqui da Câmara, os colaboradores, conheçam mais um pouco sobre o nosso teatro. Inclusive, estou aqui com uma propostinha de sócio, para ver se a gente consegue associar os 21 vereadores, porque é muito importante isso, de saber como é que a gente vive, as dificuldades que a gente tem. Muita gente pensa assim, ah, o teatro vive muito bem, mas a gente tem muita dificuldade, porque, claro, que o teatro é da prefeitura, a prefeitura paga a conta da luz e da água, e o seguro do teatro, mas toda a manutenção, tudo, tudo é feito por nós, pela Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio. Diretora, o que a senhora destacaria, de forma resumida, desse documento, dessa prestação de contas que vocês estão trazendo, das atividades, as principais dificuldades que o teatro vem enfrentando? Sim, o que a gente conversou com o senhor Valdir esses dias é que, por exemplo, o PPCI, nós ainda estamos com a linha aberta. A gente tem, eles estão analisando, fizemos várias coisas, mas agora muda a legislação, muda tudo de novo. E agora veio um orçamento que nós não temos como pagar. Então, nós recebemos esses dois orçamentos e resolvemos ver se, caso a Câmara pode, através de suas emendas, com algum vereador, nos ajudar. Não é um valor muito alto, como o próprio senhor Valdir já falou, mas para nós é muito alto. Então, a gente veio aqui trazer essa proposta e vamos ver o que a gente consegue. E no ano, quais foram as principais atividades proporcionadas ao público de Santa Maria pelo teatro? A gente tem vários projetos. Nós temos os projetos que a gente faz pela LIC, a nossa lei de incentivo, que, aliás, a gente tem que elogiar, porque não são todas as cidades do interior que têm uma lei de incentivo à cultura, e a nossa tem desde 1996. Nós inauguramos o teatro em 1997. Então, a gente usa essas leis, porque senão a gente não conseguiria manter. O teatro, a gente tem a mensalidade dos sócios, que hoje é R$ 45,00 por mês só. Mas, com isso, a gente não paga a folha de pagamento, equipamentos. Então, nós temos os projetos que são manutenção da casa, que é muito importante, que é o mais importante para nós, é a manutenção, que a gente está com o teatro sempre em dia. E depois temos os tributos, que são musicais. Temos o das crianças, que também a gente faz sempre para as crianças mais carentes. Então, a gente não cobra ingresso, a gente faz esses projetos, eles vêm, lotam o teatro para as crianças, sempre em julho e janeiro. E depois temos uma coisa que a gente fez, que até foi a ideia do nosso Serginho e Marques, que foi a gente tinha aquele projeto que a gente fazia na entrada do teatro, no foyer. E aí, com a pandemia, ele disse assim, Dona Ruth, quem sabe a gente não faz isso nas janelas. Olha, esse projeto foi muito bom. Então, a gente tem as artes nas janelas, que a gente até teve agora essa semana, semana que vem tem mais, que os músicos ficam nas janelas frontais do teatro e o público fica na praça, aquilo bem democrático, aberto. Vem cachorro, vem pessoas de todos os lados. E aí assiste ao ar livre, quer dizer, não tem problema, na época da pandemia, de ser contaminado. Para o interessado, o cidadão santamarense, interessado, por exemplo, em saber desse projeto, vocês têm um canal, um site que o público possa acessar? Temos, temos o nosso site, temos o nosso Facebook, temos o nosso Instagram, quem alimenta tudo isso é o Serginho Marques, que é o nosso RP. E a gente está sempre lá. O teatro abre todos os dias, da 1h30 até as 6h30, quando expediente normal, mas, quando tem evento, a gente fica até o fim do evento. Só não abre de manhã, de manhã é só a limpeza e montagem. Hoje estão montando, porque tem uma peça infantil, então a montagem é de manhã, e aí as portas ficam fechadas, mas a partir da 1h30 a gente está sempre lá. Está certo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Eu agradeço. Fico muito feliz de poder estar aqui na sala do presidente da Câmara, seu Valdir Oliveira. Obrigada. Muito obrigado. Siga acompanhando toda a programação da Câmara de Vereadores de Santa Maria através das nossas redes sociais e do nosso canal aberto 18.2. TV Câmara, a Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania.